Já tentou de tudo e não conseguiu negociar o aluguel com o seu locador e não sabe se ele pode te despejar? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal Você Entendeu Direito? Bom, o aluguel tá dando o que falar, né? Porque não é todo locador que aceita a negociação. E realmente, tem que ser ponderado sim quem é o locador e quem é o locatário. Porque a nossa lei não prevê desconto nenhum. A única coisa que a nossa lei prevê é que juros e multa não podem incidir em parcelas atrasadas por conta de força maior. A gente tem até um vídeo sobre isso que é muito interessante você assistir. Mas não temos previsão sobre despejo e questão de desconto no aluguel no meio dessa pandemia. Até tem um projeto de lei que é o 1179 de 2020, que eu participei de uma live com o pessoal da gente de direito a respeito disso. Que um dos tópicos é proibir despejo até dezembro. Ou seja, aqueles que estiverem devendo aluguel até dezembro não poderão ser despejados. Isso não significa que você não terá que pagar o aluguel. Agora você me pergunta, tá, mas o que eu faço? O meu locador não quer me dar desconto e eu não tenho dinheiro pra pagar. E eu não acho justo eu pagar 100% do aluguel. Principalmente se o caso for de um imóvel comercial. Bom, o juiz existe pra isso. Pra encontrar o equilíbrio entre as partes. Então o que você deve fazer? Veja o valor do aluguel que você acha justo. Que na maioria das vezes, pra imóvel comercial, eles estão dando 50% de desconto. E deposita em juízo e fala, olha juiz, é isso que eu acho justo eu pagar no período da pandemia. Porque os meus rendimentos diminuíram. Ou porque minha empresa não pode abrir. Ou porque eu fiquei desempregada. Enfim, o motivo que você tiver. Você apresenta o valor, deposita. E apresenta os seus motivos. O juiz vai chamar o seu locador pra se manifestar. E enquanto rola o processo, até ele chegar no final e dizer o quanto ele acha justo reduzir. Você vai pedir pra ele que você deposite esse valor descontado. No máximo, o que vai acontecer é ele mandar você depositar a diferença se você não tinha direito a desconto. Isso é uma ação de consignação em pagamento com pedido de revisão de aluguel. Na lei de locação do inquilinato, a gente tem a hipótese de pedir revisão de aluguel a partir de 3 anos de contrato. Porque se presume que por 3 anos a situação das partes, quando elas firmaram o acordo, não vai ser a mesma. Não vão ser, elas podem estar muito bem ou podem estar muito mal. Então a lei já prevê essa possibilidade de revisão. Como a gente se encontra num quadro em que ninguém podia prever e tá todo mundo perdido em como vai ser daqui pra frente, cabe essa revisão tanto pra ser desconto, como pra ser isenção total. E ainda, pra que seja previsto durante o período de isolamento, que tem um decreto mandando o seu negócio ficar fechado. Ou também tem juiz que tá prevendo pelo período de calamidade. Tem um decreto estatual que falou que a partir de 20 de março começou a calamidade. E aí, até que isso se resolva, vai continuar o desconto. E também já vi contratos de alocação prevendo desconto até ano que vem. Porque, apesar da gente voltar à vida normal esse ano, se Deus quiser, se vai ficar tudo bem, e todo mundo vai voltar à economia, ninguém vai estar como tava antes. É o novo normal que estão tanto falando. Então não sabe quanto tempo vai demorar pra economia do Brasil se recuperar. Por isso que tem locadores que estão concedendo desconto até um período a mais desse período de calamidade. Mas se o seu locador não é esse tipo de pessoa... Até porque, às vezes, ele depende do seu aluguel pra viver. É diferente a gente estar falando de uma empresa que tem vários imóveis, ou uma imobiliária, ou uma construtora que tem vários aluguéis, do que um casal de senhores que aluga o único bem que eles têm. Às vezes, ele depende dessa renda. E é isso que o juiz vai analisar. Então, às vezes, ele não tá aceitando o acordo. Não é por mal, é porque ele depende disso. Assim como, se você tem um decreto falando que você pode trabalhar em horário reduzido, e você opta por não abrir o seu negócio até que passe a calamidade, você tá optando por reduzir a sua renda dentro do quadro possível de retorno. Então, o juiz analisa quem são as partes, o estado em que está essa calamidade toda, e o local onde o imóvel se situa. E aí, tem gente que fala assim, ah, mas tá, e eu tô de home office. Como que eu vou pedir um desconto do aluguel pro meu locador, sendo que eu tô em casa? Diferente do comércio, que se tá fechado, você não tá usando, então você acaba fundamentando que tá fechado. Tem que pensar que a realidade das partes inclui a situação econômica. Você alugou esse imóvel pra você morar quando você recebia 3 mil reais por mês. Agora, reduziu pelo governo, você tá recebendo mil. A sua condição mudou, então também é um motivo que o juiz vai avaliar. Não necessariamente só o uso. Até tem partes acordando de usar o calção. Porque quando você aluga um imóvel, tem hipóteses de garantia, e dentre elas é você adiantar o valor de 3 aluguéis. E aí, estão me perguntando, eu posso usar esse calção pra pagar esses 3 meses de pandemia? Se o locador aceitar, pode. Também não impede dele te cobrar que você redeposite esse valor, e o locador reassegure ele desse valor. Porque é pra isso que o calção e a garantia existem. Pra quando você não puder pagar, a garantia vai arcar. Então, se você tem alguma dúvida, se você já fez um acordo com o seu locador e quer compartilhar os termos conosco, deixe nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com quem você sabe que mora de aluguel, com quem tem imóvel alugado, com o seu locador. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.